...prioritários Fiat tem, mas agora vamos, atenção a estas imagens espetaculares, este acidente de Khalifa Al Mutaway, o piloto segura muitíssimo bem o carro, mas o carro por duas vezes esteve mesmo, mesmo à beira de capotar. Aqui temos a primeira situação, os espelhos quase que roçam no chão, o piloto todavia roda muito bem a direção, acaba por conseguir que na queda o carro se vire novamente, mas não capote, um verdadeiro artista de sítio, não é Pedro? E um verdadeiro artista de velocidade, um verdadeiro velocista ali ao fundo, que conseguiu escapar ao Jeep, ao X-5. Veja-se o barranco em que o piloto podia ter caído, por meio metro, não foi cair naquele buraco, uma situação de facto incrível, umas imagens que eu, pelo menos da minha parte, não me lembro nunca de ter visto. E ao Mutaway teve... E aí E aí